das operações policiais na região aqui ó, na manhã dessa sexta-feira, mandados judiciais foram expedidos para investigar um latrocínio cometido contra o professor Adriano Carlos de Almeida. Olha só o caso, olha o caso tendo desdobramento aí ó, um adolescente foi detido e o Miguel tá chegando aqui. Ô Miguel, o que se sabe desse caso? A informação vai chegando né Miguel? Boa tarde pra você. Oi Nico, boa tarde pra você, boa tarde pra quem está conosco pelo Balanço Geral. O mandado de busca e apreensão foi cumprido na casa de um adolescente de 17 anos. Isso porque inicialmente a polícia recebeu informações de que ele estava com os pertences da vítima, ou seja, ele foi encaminhado para a delegacia de polícia civil em princípio sob o ato infracional semelhante ao crime de receptação, ou seja, quando a pessoa adquire um produto fruto de furto ou roubo. Mas durante o depoimento, o adolescente apresentou várias contradições. Os questionamentos por parte da polícia continuaram e o rapaz confessou que participou do crime de latrocínio. Segundo a polícia civil, ele relatou o seguinte, que já tinha o interesse de roubar o professor. No entanto, ele marcou um encontro com a vítima e no local do encontro, o adolescente asfixiou o professor Adriano de Almeida. No entanto, o adolescente, então, arrastou o corpo para o carro da vítima, desovou o corpo em uma área de mata na zona rural de Santa Rita de Minas e o carro do professor foi abandonado às margens da BR 329, a rodovia que liga Caratinga a Bom Jesus do Galho. No entanto, os desdobramentos continuaram, as investigações continuaram, o rapaz confessou o ato infracional semelhante ao crime de latrocínio, que é o roubo com consequência morte. Ele foi apreendido e a polícia civil também representou pelo pedido de internação provisória do adolescente de 17 anos. No entanto, este caso já foi noticiado aqui pela TV Leste. No dia 16 de agosto, o corpo do professor foi encontrado na zona rural de Santa Rita de Minas. Após a família registrar um boletim por desaparecimento, a polícia também recolheu alguns elementos, imagens de câmeras de segurança, ouviu algumas testemunhas e, no entanto, quase 10 dias depois, houve aí novas informações, novos detalhes sobre este caso. E a operação recebe o nome de Caratinga Segura? Isso porque a polícia afirmou que vai intensificar as ações na cidade de Caratinga para coibir, para prevenir vários crimes, principalmente contra a vida. Nico? Antes, né, Miguel? Aí a gente vai acompanhando os desdobramentos desse caso. Um caso que choca, marca muito a cidade, principalmente por ser alguém da área da educação, que é uma área que a gente tem uma devoção muito grande por professores, professoras, educadores, educadoras. Vamos acompanhar de perto esse caso aqui. Ô Miguel, depois você volta aqui no Balanço Geral. Miguel Bras, depois ele...